Seu Cosme enxergou numa latinha de refrigerante a chance de abandonar o emprego e virar seu próprio patrão. Há cinco anos ele transforma o material em brinquedos que fazem a alegria da criançada. Através da latinha a gente cria bastante brinquedos, como o helicóptero, o carro, o calhanbec, a bicicleta. Eu vi que através desse trabalho da gente, a gente tinha mais futuro, que dava mais renda do que o próprio gesto que a gente trabalhava. Cosme ainda tem uma longa jornada pela frente até virar um grande empresário como Vanderlei, que deixou para trás o emprego de carteira assinada para apostar em um sonho, o de fazer uma revista sobre as possibilidades de negócios em cidades pequenas. O trabalho que começou em casa cresceu. Nós começamos com seis pessoas. Hoje nós temos uma equipe de consultores externos, temos diretores de comercial, de agramação, de gráfica, de acompanhamento, de exemplar, relações governamentais. Então, nós temos 36 pessoas. Os dois são exemplos de pessoas que tiveram uma ideia que deu certo. A céu aberto, eles e mais 150 expositores participam até domingo da Semana Global do Empreendedorismo. O evento é um dos maiores multissetoriais do Nordeste e acontece simultaneamente em 90 países, com o objetivo de despertar atitudes empreendedoras nas pessoas. A expectativa é de que mais de 50 mil pessoas visitem a feira. Aqui há atividades variadas que são indispensáveis, informações, oportunidades de negócios que são apresentadas, possibilidades de se relacionar com empresas que já estão em funcionamento e que precisam continuadamente de estabelecer uma rede de fornecedores. Uma grande empresa começa de um pequeno negócio. Agora, é óbvio que o pequeno negócio precisa mais ter ao lado a mão e a presença do Estado, porque, evidentemente, quem já cresceu, quem é grande, sabe onde buscar tecnologia, financiamento e, às vezes, quem está começando precisa exatamente dessa orientação. E eu creio que o empreendedorismo quer se fazer brotar, transformar em negócio. Essa força interior, essa força empreendedora do nosso povo de Camaçaria e da Bahia é fundamental. E aí